São bonitos, muita gente brinda quando chega o horário da virada de ano, mas eles oferecem risco para os animais. Estou falando dos fogos de artifício. E sobre isso eu converso agora com o médico veterinário Luiz Alberto, que vai aparecer aí na sua telinha, já apareceu. Boa noite, Luiz Alberto. Obrigada pela sua participação aqui. Primeiro, quero desejar um feliz ano novo para você, para a sua família, que seja bastante próspero e que a gente possa seguir por aqui transmitindo as melhores informações para o nosso telespectador. Eu quero começar essa nossa entrevista, você falando aí para mim. Está aí? Está me ouvindo? Está ok? Estou te ouvindo. Maravilha. Você falando para mim como é que esses fogos prejudicam os animais. Então, hoje existe uma lei que ainda não está sendo seguida corretamente. Infelizmente, os fogos soltam estampidos muito fortes, os animais tendem a ficar muito nervosos, tem animais que se automutilam, tem animais que têm ataque cardíaco devido a isso. E a gente tem que ser mais rigoroso, né? As nossas competências aí, fiscalizar melhor os fogos de artifícios para que os animais não sofram com isso. A gente tem relatos que teve atendimentos, inclusive em um dos nossos hospitais, que animais que foram atropelados, animais perdidos, porque ficam muito nervosos com os fogos de artifício devido ao estampido, né? Aquele barulho que é ensudecedor, para eles é 10 vezes mais. Então, com isso, é muito triste e precisamos ter consciência, né? A pessoa que vai soltar fogos, eles pedirem os fogos que não têm estampidos, que já vendem em muitos locais. Então, isso que eu ia perguntar para você, o que deve ser feito para minimizar esse sofrimento, além de pedir esse tipo de fogos aí específico que você falou, hein? Eu sempre recomendo que façam um chumaço de algodão, né? Amasse ele bem, coloca dentro dos ouvidos deles, né? Dos pets, e se puder, coloca ele num quarto mais reservado, colocar uma televisão com um barulhinho mais alto aí para eles, e oferecer bastante petisco, né? Para eles perderem o foco dos estampidos, né? E sempre estar sobre monitoração, porque aí você consegue minimizar os danos que eles sofrem com isso, né? Certo. E me fala uma coisa, existe algum remédio para controlar essa situação de estresse? Porque o animal fica totalmente estressado, né? A gente sabe, existe algo nesse tipo para que seja aplicado antes mesmo desses fogos? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem alguns lugares que soltam os fogos mesmo com muito barulho e prejudicam os animais. Então, Nayane, existe alguns fitoterápicos, alguns homeopáticos, né? Que a gente possa estar utilizando, né? Isso vai depender do peso do animal, né? Para que seja prescrito de forma correta. Mas sempre vai depender muito do animal mesmo, né? Ou, se o animal tiver muito problema, tem que ir no médico veterinário para que ele receite um ansiolítico, né? Próprio para ele, que nesse momento ele tome esse ansiolítico e fique mais calmo. Mas, geralmente, não tem como prever quando o animal vai se sentir muito... Pelos estampidos, né? Se eles vão ficar muito nervosos, se eles têm tendências a infartarem, porque acontece. Mas é isso. Agora, Luiz, a gente fala muito, quando está falando aí desses animais, a gente praticamente fica se referindo mais ao... E aí E aí